Oi que hoje é dia de São João A bandinha vai tocar e vai ter quentão A quadrilha vai dançar Lia e João O louco no salão é cair no chão Oi que hoje é dia de São João A bandinha vai tocar e vai ter quentão A quadrilha vai dançar Lia e João